ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia procura por homem que matou o advogado em bar da zona norte da capital. Traficantes morrem em troca de tiros com a polícia durante a apreensão de meia tonelada de drogas. Enfermeiros cobram pagamento de salários atrasados em manifestação na sede do governo. Refugiados venezuelanos recebem apoio em abrigo na capital destinado a imigrantes homossexuais. E o Amazonas está entre os piores estados do país em serviços de coleta e tratamento de esgoto. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa tarde. A polícia já identificou o homem que matou um advogado depois de uma discussão em um bar na Cidade Nova, zona norte da capital. Mas ele continua foragido. Foi neste bar que seria da namorada do advogado. Uma discussão terminou na morte dele. Delano José da Silva, de 43 anos, foi assassinado a facadas. Essas imagens de câmeras de segurança da área mostram o momento em que o advogado é agredido e assassinado. Quatro mulheres assistem tudo e o assassino foge em uma moto. A motivação teria sido ciúme, segundo a polícia. De acordo com a polícia, o advogado estava consumindo bebida alcoólica aqui neste bar na madrugada desta quinta-feira, quando teria iniciado uma paquera com uma mulher comprometida. O namorado da moça teria visto e teria ficado com ciúmes. Ele estava armado com uma faca e teria desferido pelo menos seis golpes contra Delano, que morreu aqui em frente ao estabelecimento. A OAB Amazonas divulgou nota de pesar sobre o caso. Segundo a polícia, o homem que aparece nas imagens já foi identificado. É conhecido como pimenta e continua foragido. Uma dupla foi presa em flagrante por assaltar uma loja de equipamentos para postos de gasolina. Patrícia de Paula traz as informações para a gente. Olá, Mariana. Foi na Avenida Tefé, no bairro Japi, em zona sul de Manaus. Os criminosos entraram na loja com uma pasta de currículos e anunciaram em seguida o assalto. Eles não chegaram a fazer reféns. A polícia foi chamada e os dois acabaram presos. O infrator primeiro, que estava com simulacro, uns três aparelhos celulares e alguns relógios. O sargento Aquino, com a sua guarnição, foi atrás do outro. Ele foi localizado pouco distante do Banco do Brasil, numa residência, em cima de um telhado. Patrícia de Paula, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Patrícia. A Polícia Militar quer melhorar as abordagens policiais. O comando decidiu padronizar as ações para diminuir erros. O treinamento começou hoje no Comando de Policiamento Especializado. A polícia aborda um carro. A equipe encontra uma arma de fogo em posse dos infratores. Dois suspeitos são presos. Depois, a simulação exige ainda mais habilidade. A abordagem é em um barraco e tem apoio dos cães farejadores. O treinamento continua com a ação do grupamento antibombas. Com cuidado, os objetos suspeitos encontrados pela equipe são verificados e detonados. Tudo isso faz parte da primeira etapa de um estágio de atualização profissional. A ideia é padronizar a abordagem realizada pelas 30 companhias comunitárias da capital. O treinamento veio depois da morte do adolescente de 15 anos, Hering Silva Oliveira. assassinado durante uma abordagem policial. As investigações apontaram que os tiros saíram da arma de um PM e que ela foi plantada na cena do crime. Apesar disso, o comando nega a relação com o assassinato do adolescente, mas admite que é para diminuir erros. Os casos isolados, como já falei, são casos que devem ser tratados pela corredoria, como está sendo tratado pela diretoria de justiça e disciplina. Então é lógico que também visa o policial não cometer erros. O treinamento já estava previsto antes mesmo da eleição, segundo o comando, e faz parte de uma plataforma de aperfeiçoamento. Daqui a pouco, enfermeiros fazem manifestação para cobrar pagamento de salários atrasados. E ainda, a operação apreende meia tonelada de drogas em lancha no Rio Solimões. A gente volta já já. A gente volta já.